A gente vai entrar com a Panko. Peraí. Tá. Aqui dá pra voltar, é? Não, é porque o bol é péssimo pra gente. Ah, é? É. Era bom a gente botar nos pratinhos, pode ser? Pode, pode ser. Sal no nosso ovo foi... Ah, Desch. E sal no... Sal no ovo, né? Sal no nosso ovo foi difícil o negócio, mas... Vai pros erros, viu? Vai pros erros, vai. Eu gosto de carne mu... Vai. E o fogo tá desligado. E o fogo tá desligado. Pronto. Agora vai esquentar, viu? Porque sem ligar o fogo tava difícil. Tava frio mesmo. Difícil de esquentar. Agora a gente... Eu não sei se eu vou esperar esse tempo todo, não, mas... Tá onde o vinho? Tá onde? Tá indo pra geladeira aqui. É isso aqui, né? Esse Pinot Noir, né? Isso, isso. Rapaz, vocês... Vocês me conhecem, cê sabe que eu não... Não perco o tempo, né? Isso vai pros erros, viu? Aí tá na frente aqui, né? Tá na frente, aí. Peraí. Como é que tá pegando lá, né? Peraí pra ele parar, Pedro. Pedro. Fala um pouquinho aqui do... É você que vai falar? Pode falar. Então, é... Vem, shake, 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 Fernandinha, shake, Fernandinha, shake, Fernandinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele vinho fuleira que tem lá. Aquele vinho fuleira que tem lá. A gente toma aqui, viu? E esse daqui eu vou levar pra casa. Não vou nem abrir, homem. Não, tome. Tome, pelas caridades, homem. Vou até tomar uma cervejinha pra gelar aqui, homem. Ah, ladrão. Bora. Cadê a sua táxi? Não vai tomar, não? Só tem dúvida, né? Tá, senti. Pronto? Posso beber? Eu já tô aí com vontade, homem. Eu acho que foi na hora que eu fui levantar a calça. Desconectou. Mais pra cá sim, Dinho? Tá bom? Mostra ali ele. Mostra ali ele, onde é que ele tá. Ele tá aqui a um metro e meio, pelo menos, de distância. Do prato. Quando eu abri aqui o cordeiro, ele falou. Eita, o cheiro... Eita. Eita.